Foi uma das coisas mais injustas que eu vi na minha vida, essa derrota do... O que? O 9x1? É. Não, não a derrota. O 9x1. Parece que o São Paulo massacrou o time de Pernambuco e do... E massacrou. Ele massacrou dos 20 minutos do segundo tempo pra frente, porque os meninos cansaram e tal. Eles deram uma canseira no São Paulo. Eles deram um a zero no começo. São Paulo demorou pra virar. Quando virou, eles encostaram, meteram bola na trave. O voo fez duas, três defesas. Eu, sinceramente, eu morri de pena. Eu não sou muito de negócio de time pequeno, não gosto muito não, sabe? Não, talvez... Vocês sabem disso. Mas eu tive pena dos meninos, porque não foi justo. Eles não mereceram ficar com essa marca. Bom, o timinho tomou... Não é verdade. Vocês chegaram a acompanhar a história falada na TV do Dudu Beberid, o atacante que fez o gol com 28 segundos de jogo, né? São Paulino roxo, chorou. Gente, esses meninos, eles não mereceram perder assim. Sabe, o São Paulo deveria se classificar. Isso, é isso. Foi injusto. Parece uma baba. Não foi. Foi injusto. Com a ajuda de ação. Com a ajuda de ação. Todo mundo lembra do Navarainse lá. E da Viraense. E o Tiradentes. E aqui, e outra coisa, no primeiro jogo, eles foram melhores que o São Paulo. Ficou uma coisa assim... É uma injustiça. Mas já que você falou que roubaram a Copa, vamos ser bem claros, roubaram o São Paulo lá lá. Também é verdade. Também é verdade. Mas tinha que ganhar. São Paulo fez a sua. Três do Pabllo. São Paulo não tem nada com isso. Dois do Luciano. Um do Rigoni. Um do Bruno Alves. E o Pabllo, depois da entrevista, deixou claro que o time grande aqui, todo mundo pôde perceber quem é. E eu concordo. Acho que ali ficou claro, até comentava com o Flávio, né? A diferença entre um time apaixonado, jogando, e um grupo de atletas profissionais. O Código de Julio não teve condição. Mas não precisa de uma declaração dessa do Pabllo, né? Não precisa, né? Se é o time grande, ele não precisa dizer que ele é o time grande. A gente sabe, Pabllo. Ah, eu falei isso. Mas por que ele perdeu lá? Não, eu acho que ele quis dizer com relação aos memes e a zoeira que rolou na internet. Ele falou, muito foi falado essa semana. Foi, é. Teve muita brincadeira. E agora tá bem claro quem que é o time. Mas os meninos não falarem o que eu falo. Uma coisa é rede social, uma coisa que você vê. Eles estavam tirando o céu pelo final do jogo. Exatamente, pô. Mas o Pabllo, ele não é um jogador maldoso. Eu acho que tá nesse argumento do Fred. Eu acho que eles foram tão zoados nas redes sociais. Ele já mentiu, é, na resposta. Não, mas perder pro 4 de julho tem que ser zoado mesmo. Tem que ser zoado mesmo, lógico. Sim, mas é isso que eu tô falando. Eu falei isso, ó. Nilson, eu e você, a gente é polêmico. Eu mandaria todo mundo empastar se eu ganhasse de 9 a 1 depois de me zoarem na internet. É, é. É verdade. Tá lá. Bom, o... O cara meteu três gols. Eu fiz esse jogo aí, Tiradentes 2, Corinthians 1, lá no Piauí. Tiradentes 2, Corinthians 2. Eu, João Bosco e Cláudio Carçuga. A gente tava lá no Piauí transmitindo esse jogo. Como é que é a estrutura lá no Piauí para a transmissão de jogo? Foi legal? Ah, foi faz muito tempo. Foi 40 anos atrás, hein? Calor. Faz 40, isso foi 82. Foi o ano que eu cheguei na Jovem Pão. 83, se não me engano. Um ano depois. Aí eu falei assim, nesse jogo aqui, o São Paulo tem que fazer a mesma coisa que fez o Corinthians, hein? Ganhar de 8, 9, porque se não, não vai me convencer, não. Você vai ver se é grande ou não, fazendo o que o Corinthians fez. O Corinthians veio no Carindé e ganhou de 10. Sócrates e Vladimir deitaram e rolaram do Vladimir e meteram um gol de bicicleta. Ganhou de 10 a 1. Aí faltou um gol. E o Leandro torcendo por esse gol. Eu quero que faça igual o Corinthians. Ganha de 10. Eu quero que ganhe de 10. É legal. Esses resultados no futebol, independente do time ali, se é pequeno, se não é, eu acho histórico. Legal. Nós vamos lembrar disso aqui daqui a 30, eu tô falando de 40 anos o jogo. E se o resultado da primeira partida fosse 1 a 0, São Paulo, pra mim esse jogo de volta é ser 2 a 0, São Paulo, que aqui tinha uma resposta pra lá. E te falo mais, que nem o Ibs. O Ibs arrumou um patrocínio, né? Agora pra bancar a Série B. Tá todo mundo acusado. O maior da história deles, né? Os jogadores não querem, o torcedor não querem que tenha patrocínio, que continue o time ruim, perdendo. Devolve o dinheiro. O Ibs desafiou o São Paulo, né? O Ibs, então eu vou falar assim, no confronto direto, no confronto direto, São Paulo e 4 de julho, tá 1 a 1. Tá 1 a 1, tá 1. O São Paulo é melhor. Ganhando no saldo. A história, né? Olha lá, olha o chute do 3 a 1 ali que o Flávio citava. Tamo rodando a imagem na tela agora. A bola que bate no travessão ali. Eles jogaram muito dignamente, muito dignamente. Mas chegou um ponto... Eles não vieram de onde, então foi tudo... Não, não, não. Mas eles viajaram por dias, né? Isso eu não sei. Eles foram de Piripiria, Teresina e Jônia e depois vieram de avião. Por isso que eu falei, a gente falou na história de Jônia e a CBF não pagar. Então, vamos reiterar que corrigiram essa informação. A CBF forneceu sim passagens ao 4 de julho. Teresina faz uma escala em Fortaleza e vem para São Paulo. Até a Série D, até a Série D, a CBF dá as passagens e hospedagem. Para 23. A Série D paga passagem para todos os voos. A CBF paga para a Série D. O meu azulão foi para o Rio com passagem e paga. São para 23. Se você quiser com a delegação de 25, você paga as outras vezes. Eles dão 23. Zero a zero. Hospedagem e alimentação.